Bom dia, bom dia, boa tarde, boa noite. Gente, olha aqui, que coisinha mais fofinha. Não sei o nome desse cacto, ele não é o cacto amendoim. Apesar da flor, ela apareceu um pouquinho, mas não é. Apesar que eu tô achando que isso aqui é uma lobívia silvestre. Não tenho certeza. Mas olha só, pessoal, muito lindo, né? Eu comprei esse cacto no dia que eu fui na oficina das suculentas. E aí eu comprei ele, porque eu já percebi que ele era um pouquinho diferente. Aí eu comprei essa lobívia também. Esse aqui eu tenho certeza que é uma lobívia. E esse outro, que eu creio ser da espécie desse, mas é diferente um pouquinho, tá vendo? Olha. Ele é diferente, então eu espero que a flor dele seja de outra cor. Tá tudo no pote 6 ainda, eu não troquei. Só esse aqui que eu coloquei nesse potinho, que era uma colôniazinha e tá com um botãozinho ali, ó. Mas... E troquei, assim, algumas plantas que eu trouxe, eu já fiz, é o replante, né? Mas não todas. E esses ali, como tá bem pequenininho, eu preferi deixar no pote 6 ali. E eu tô aqui, toda empolgada com os cactos, né? Que pena que eu não tô tendo prazer de ver as flores de todos os botões que abrem. Como eu já falei, tem algo comendo os botões. É por isso que até esses aqui eu deixei aqui, ó. Porque eu sabia que tinha uns com botãozinho. E os meus que ficam aqui, pessoal, olha. Tá vendo? Alguma coisa vem... Aqui eu tenho mais lobívias, tá vendo? Ó. Esse capto tava com botão. Cadê? Deixa eu ver se eu acho aqui. Aqui é um pedacinho do pelinho do botão dele. Eu tinha jogado por aqui. Algo veio e comeu. Olha aqui esses, ó. Tá vendo? Dá muito botão, mas alguma coisa vem e come, ó. Olha aqui, ó. Aqui, ó. Deixa eu ver aí, ó. Tá vendo? Todos eles, pessoal? Todos, ó. Eles enchem de botão. Tá dando muito botão desde setembro. Essa lobívia tá com botão. Só que eu não tenho aonde pôr isso aqui. Talvez eu tiro esse vaso daqui pra eu tá vendo a cor dessa flor. Essas lobívias aqui também, elas não deram botão, não. As lobívia agora que tá começando a soltar flor aqui. Mas os giminocalícios, olha, desde setembro tá soltando muita flor. Olha aqui, eu ia ter três flores ao mesmo tempo, ó. Algo veio e papou. Tá complicado, viu, gente? É... E não dá pra eu ficar aqui só olhando e acompanhando, né? Eu tava num corre-corre que tinha dia que nem aqui eu vinha. Olha aqui, tô vendo que esse aqui também parece que vai dar flor, olha. Esse aqui parece ser botão. Então, eu vou ter que ficar de olho, né? E vou tornar pôr um veneno aqui em cima. Vou pôr um pó que mata formiga e vou pôr veneno pra rato também. Porque das outras vezes que eu coloquei eu consegui matar dois ratos aqui. E comeram, fizeram bastante estrago, ó. Tinha cacto que era o único. Eles comeram. Fiquei sem. Ah, gente, eu perdi umas colônia. Ainda bem que ainda tenho essa aqui, ó. Deixa eu mostrar. Olha que coisa linda. Tomara que dê flor. Que eu não sei como é a flor, a cor que é a flor. Tá aí. Essa coisa maravilhosa. Olha que colônia linda. Nossa, eu tava com umas colônias lindas, lindas, lindas. E perdi. Mas tá bom. Faz parte, né? Tchau, tchau. Tchau.